E aí pessoal, me chamo Verônica Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo rápido aqui, só para perguntar para o pessoal aqui do canal, os inscritos, se tem mais alguém querendo ver o replantio, os trabalhos que eu vou fazer com as plantas novas que chegaram. Foi uma pergunta que a Lucinete Franca me fez, se eu ia gravar arrumando as raízes das plantas, vou mostrar aqui para vocês, essas plantas aqui da minha galinhota, a galinhota dos sonhos, deixa eu me afastar aqui para vocês verem, quem é que gostaria de ter um cairnho de mão desse? Eu acho que todos que estão assistindo esse vídeo, afinal vocês amam roça do deserto, então pessoal, eu quero saber aí, a Lucinete eu sei que ela quer ver as limpezas de raízes, se vocês tem mais alguma dúvida desse momento aqui, a planta chegou em casa, qual é a sua dúvida? Deixa aí nos comentários que eu já aproveito para fazer um vídeo, um resumão com as dúvidas dos inscritos, aproveita esse vídeo, já tem vídeo aqui no canal, sobre isso aqui, tudo que eu faço quando elas chegam, mas se você tem alguma dúvida, aproveita que esse é o momento, faça sua perguntinha, deixa aí nos comentários. Verônica, quero saber isso e isso, sobre isso aqui, replantio, mudas que acabou de chegar, enxertos, rosa do deserto desplantada, pessoal, deixa aí a sua dúvida no comentário, que aí eu já aproveito para gravar o vídeo, lembrando que tem que comentar logo, né? Porque aí eu já gravo o vídeo com todas as perguntas, depois que eu gravar, se tem pergunta aí já tem que ficar para outro, pessoal, aí eu quero saber se vocês querem ver limpeza, se vocês querem ver os enxertos, como é que eu vou preparar eles aqui, alguns eu não vou tirar ponteira, como esse que é muito pequeno, Esse aqui dá para fazer um enxerto aqui na lateral, se vocês querem ver esse jeito aqui, ou se você não souber fazer enxerto, você tira aqui a pontinha, tá com dó? Tire só esse olhinho, que aí, minha filha, vai sair mais galho, sua planta já vai crescer criando mais galho, mais galho, a planta fica mais bonita, cheia de flores quando florir, porque terá mais galhos, meu amor, até uma dessa, ó, com três galhos, então eu não vou cortar Bom, eu aqui eu corto, né? Seria legal uma poda aqui nessa altura, mas se você tem dó, tira o olhinho, já ajuda, ah, Verônica, vai demorar a florir, pode demorar mesmo, florir um pouquinho mais, só que pessoal, você tem que entender que essas plantas aqui vão ficar na sua coleção, você vai ver as flores dela, então, se demorar 15 dias, um mês a mais para você ver a flor, mas pelo menos você já está formando a sua copa, A copa, eu, eu aqui, eu acho a copa mais importante, primeiro eu formo a copa, as flores é depois, tem muita planta legal aqui, ó, para fazer o enxerto na cicatriz, olha essa, que top, esse galhinho quebrou na viagem, ó, olha que top para fazer, tirar esse, cortar aqui, esse pedaço aqui que já tem uma forquilha, cortar e colocar aqui, aí eu vou ter galhos novos com uma poda, Esse galho que eu coloquei aqui, e tirar a ponteira desse também, vocês querem ver? Se quiser, comenta aí, deixa aí para mim, para mim saber que vocês ainda não estão enjoados desse assunto, e a pergunta que você tiver em relação à planta desplantada, já aproveita também, viu? Esperando que eu pode fazer o enxerto com ela desplantada? Faço direto, pessoal, faço direto, viu? Estou aguardando aí a resposta de vocês, para mim poder gravar os vídeos. Essas aqui, pessoal, elas chegaram, aí eu gravei vídeo para vocês, foi umas que eu gravei, que eu fiz enxerto nas cicatrizes, fiz um montão de coisa aqui, e mostrei no canal, olha, depois eu mostro o resultado, eu sempre mostro, olha, quem lembra dessa, que eu coloquei o enxerto aqui, ó, todos pegam, pegam, né? Olha esse outro, eu coloquei aqui na lateralzinha aqui, de uma marca aqui, ó, olha a brotação, olha a formação de copa com a poda, olha que lindo, olha que lindas podadas já, algumas ainda estão com saquinho, demora, porque assim, cada planta tem o seu tempo, não é porque uma veio a brotação com poucos dias, que a outra vai vir, não. Então, olha, estão aqui, olha essas copas aqui, diga aí, enxertos que chegou, vocês viram quando eles chegaram, e eu arrumei a copa deles, olha essa copa aqui, ó, você comprar o enxerto e sua copa já ficar assim com poucos meses, imagina isso aqui, quando começa a florir, como é que não vai ser um espetáculo, ó, que era só dois, ficou com quatro, tá vendo? Ó, olha a coisa mais linda, enxerto na cicatriz, tá com dois, ali ainda tem um com saquinho, ó, enxerto de cicatriz também, e poda, porque mesmo que você não faça o enxerto, que você ainda não saiba fazer enxerto, uma poda todo mundo sabe fazer, pegar a faca e cortar a ponta. Lembrando que você tem que ver a altura do seu enxerto, viu, você vai olhar aqui na sua planta, ó, a marca do enxerto que o produtor fez aqui, você vai cortar sempre acima, nunca corta aqui pra baixo, viu, porque senão você vai arrancar, meu filho, o enxerto fora, olha, que brotação maravilhosa. Esse aqui foi enxerto também de cicatriz, ó, esse do meio, peguei um galhão grande já, e coloquei aqui na mesma altura das outras, não teria esse daqui, porque ele ficaria aqui no alto, seria uma planta cumpridona, mas aqui ela já deu outro, é, outra cara pra planta, já ficou uma copa aqui formada, olha, que não teria isso aqui, ó, tá vendo? Seria esses dois, só que aqui sem essa brotação, ia ser um galho limpo. Então, pessoal, olha a minha pulper blue, será que pegou todos? Ou será que ali é rebrotação do cavalo, eu não abri nenhuma vez ainda, nenhuma, do dia que eu fiz o vídeo, né, que eu gravei pra vocês, eu ainda não mexi, não peguei nela, vou pegar aqui agora, junto com vocês. Eita, que esse vaso aqui vai cair do lado, deixa eu ver aqui, porque tá apertado, eita, vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui em cima, pra me tirar agora com vocês. É um videozinho, vou tirar esse mato aqui, vamos ver se prestou, se não prestou, né, o saquinho transparente é bom, por isso que a gente vê, mas talvez aqui seja a brotação da planta, e não do enxerto, se ele não tiver pego. Eita, vamos ver agora, a hora da verdade, que às vezes a gente acha que é a brotação do nosso enxerto, quando vai ver é tudo o broto da própria planta. Cheio de água, ó, pessoal, vamos ver aqui quem pegou, quem não pegou, primeiro aqui desse lado, deixa eu ver aqui, aqui é a brotação do cavalo, eu já vou quebrar. Eita, Verônica, porque, olha, preste atenção, tô tirando aqui os brotos da planta, da planta que é o cavalo. Pra quem não sabe, isso aqui é o cavalo, porta e enxerto, e os pedacinhos que a gente bota aqui é o material genético, que é o enxerto, pra quem tá começando agora. Então, já vou tirar essas brotações, porque é um enxerto novo, se eu deixar, vai atrasar o desenvolvimento do meu enxerto. Deixa eu ver aqui, é a brotação do enxerto, então aqui tá ok, esse aqui é do cavalo, vamos ver quem pegou, dois já pegou, né, vamos ver aqui. Esse aqui pegou, esse aqui do meio tá pego, e esse aqui, ó, e era o enxerto normal, não era nem o da cicatriz, enxerto normal, esse aqui não pegou não, esse aqui já foi. Pegou o da cicatriz e não pegou o normal aqui de cola. É assim mesmo, depois, eu refaço aqui quando tiver material, porque essa aqui foi uma da que apodreceu e eu salvei o material colocando aqui. Deixa eu tirar aqui, que aqui é a brotação do cavalo, poderia tirar com a faca, deixa eu pegar aqui, uma faquinha, né. Depois eu arranjo, não vou deixar assim não. Tirar essa brotação aqui, que é do cavalo. Eu não ia nem fazer isso, eu peguei o vídeo só, o vídeo não, eu peguei o celular só pra poder fazer essa pergunta aí, que a Lucinete me fez. Aí eu tava pensando, será que eu faço, será que eu não faço um vídeo de novo desse assunto, porque já tem muito aí no canal. Mas, se vocês tiverem mais alguma coisa pra perguntar, eu já aproveito, gravo o vídeo, né, fico ali fazendo as limpezas. Enquanto eu passo o vídeo, a gente vai conversando e tirando as dúvidas que apareciam aí dos comentários de vocês. É desse assunto, viu, mas perguntar outra coisa que não tem nada a ver, não. Tô falando de plantas que acabou de chegar. O que é que você tem dúvida de uma planta que você compra da internet, de uma planta que você compra, que chega de fora? Deixa aí a sua dúvida. Aí, a gente, enquanto eu vou falando as limpezas, eu vou respondendo pra vocês. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, já vi outro que não pegou. É assim mesmo, pessoal, tem vezes que a gente não acerta 100% não. Ó, aqui não pegou esse. Não é sempre, não, que a gente vai acertar 100%. E aqui eu mostro a realidade pra vocês. Pegou eu mostro, não pegou eu mostro. Aqui é bruto ladrão. Aqui é o enxerto, pegou. Dois já perdi, né, perdi dois. Era um monte. Deixa eu ver, esses aqui estão pegos. Não tá muito boa não, né, a luz. Quanto do sol. Vocês acreditam que já é 11 horas quase, viu, neste instante eu vou postar esse vídeo. Tô gravando e vou postar neste instante. Não vai ter nem, nem, é, edição. Eu não vou nem editar esse vídeo. Do mesmo jeito que tô gravando aqui, eu já vou postar logo. Porque é um videozinho curto, né. Tem vezes que eu gravo um vídeo, um pedaço, um pedaço. Depois eu vou juntando. E deixa aí, aí dá uma trabalheira, menino, pra postar. Ó. Vamos ver aqui. Tire essas brotações, pessoal. Não adianta a gente deixar, porque não é bom não. Brotação do cavalo. Do cavalo. Ó, pego. Agora, falta o último, né. Olha o tanto de água que tem aqui dentro. Vocês viram. Aqui foi que suou. Aí, viram até essa água aqui. Vocês viram que eu não tinha, eu não tinha mexido nem jeito nenhum nessa planta. Então, o daqui que eu tô vendo é agora com vocês. É, porque com a mão só. Não ajuda, né. Esse material também, pessoal, não tava tão legal, não. Porque a planta já tava bem desidratada, da Puper Blue. Ela tava, tinha sofrido muito. Aí, o material dela já tava ficando até meio... É, um pouquinho desidratado. Eu fiz os enxertos aqui. Mas, eu imaginei que, realmente, que não fosse pegar 100%. Porque tinha algumas pontas que estavam já ficando um pouquinho desidratadas. Teve até um comentário nesse vídeo, que a pessoa me perguntou. Se eu, se eu fazia o enxerto, tirava o galho pra fazer o enxerto depois. Acho que a pessoa também percebeu que os galhos de enxerto, que foi o material que eu coloquei aqui, tava levemente desidratado. Mas, é porque a planta que eu tirei o galho, tava já passando por muito sofrimento. Já não tava tão legal. Mesmo assim, não gostei do resultado. Porque foram muitos, muitos enxertos ao mesmo tempo. Olha. Eu só perdi dois. Era quantos enxertos? Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze enxertos. Com os dois que perdeu, treze. Perdi dois. Dois enxertos, né? Olha, tem esse, vocês estão vendo esse aqui de fita? Não sei se vai dar pra ver. Ele tá aqui, meio amarelando um pouquinho, olha. Mas, já tá com a brotação. O que é que você pode fazer aqui? Ou você tira a fita, porque aqui ele já tá passando seiva, porque ele já tem brotação. Se ele não tivesse brotação, você deixava. E vamos pegar aqui um palito. Pega essa dica. Todo mundo já sabe desse palito, mas... Ó, pra quem não sabe ainda, né? Você colocaria aqui, pra ele ir sugando a umidade. Se não tivesse nenhuma brotação. Como já tem brotação, eu sei que tá passando seiva. Eu vou tirar aqui o... A fita, o plastiquinho da fita de enxertia. Que aí já ajuda a secar. Às vezes, se não tivesse brotação, eu limpava. Dava um cortezinho. Mas é muito arriscado, porque você pode descolar. Ó, colocou o palito aqui. Eu vou até enfiar mais pra baixo, porque... Parece que tá úmido mais lá pra baixo. Eu vou deixar aqui pra secar. Eu gosto até de passar cola. Nesse caso aqui, eu não vou passar, não. Vou deixar só o palito mesmo aí. Aqui é bom, ó. Eu vou colocar outro também, porque ele tá meio feio. Aqui, ó. Vou colocar um palitinho. Depois eu refaço esse aqui na lateral, quando esse material crescer. Aí ficaram assim, ó. Pronto. Vou deixar lá no mesmo local de novo. Porque a gente tira o saquinho. Mas pode ser que depois ele possa murchar. Vou deixar aqui, que tá debaixo do sombrite. Mesmo local. Que ela estava. E ela vai ficar aí. E aí eu vou voltar de onde a gente iniciou o vídeo, porque eu não falei a identificação. Caroline. Pérola. Essa aqui é a minha IC35. Depois eu mostro pra vocês, quando eu achei maravilhosa. Essa aqui é a WIT. Berinjela. Olha, tô desocupando bancadas aqui. Pra mim colocar as plantas novas que chegou. E também vou desocupar essa parte aqui de mudinhas. Que eu vou tirar elas daí. Pra trocar de vaso. Pra colocar algumas plantas também. Coloquei lá embaixo algumas. Já. Organizei algumas ali na lateral. Aí tá uma bagunça aqui que só Jesus. Ó. Red Pônei. Buquezinha. Pelo visto ela é buquê mesmo, pessoal. E eu vou finalizar o vídeo aqui. E aguardo aí as dúvidas de vocês. E não se esqueça não, viu? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Quer perguntar alguma coisa, pergunte. Mas se inscreva também. Viu? Ó, pessoal. E não esqueça de curtir o vídeo, viu? Tchau, tchau. Tchau.